Damas e Cavaleiros, eu reescrevi duas das piores falas que existem nesse filme tão mal aproveitado que foi Thor, Amor e Trovão, e com o resultado, eu acho que a Disney deveria me contratar. Mas antes, vamos dar uma olhadinha em como ficou o original, e daí eu vou te mostrar o caminho que a gente fez pra chegar até uma versão melhor do que essa. São duas cenas, a primeira é com o Thor tristinho, e a segunda é com a Sif sem braço. Thor, vai ficar bem? Eu admiro esse comprometimento uns com os outros, é bonito isso, só que é uma coisa que nunca terei. Amigo, se me permite. Permito. Após milhares de anos vivendo, você parece não saber quem você é. Eu já estive perdido, mas aí eu achei significado, eu achei amor. E sim, ele foi tirado de mim e doeu demais. Mas essa sensação horrível é melhor do que se sentir vazio. Minha esperança pra você é que um dia você encontre alguma coisa pela qual se sinta horrível assim. Acontece que eu já amei. Não deu certo. Elas sofreram uma morte horrenda, ou me largaram só com uma cartinha. Eu não sei qual foi pior, mas é por isso que eu mantenho todo mundo à distância. Passei a gostar de vocês, eu sabia que isso ia acontecer. Vocês devem ir. Vão encontrar a Sif. Vocês atendam aos outros, a galáxia necessita dos guardiões. A gente já tava saindo... Eu sei que vai doer, mas é melhor assim, tem que confiar em mim. Pra diminuir a dor, por que você não leva essa nave como um presente de despedida? Ah, você tá me dando a minha nave? Sim, agora ela é sua. Sif, sou eu, Thor. Oldinson. Você está sem um braço. Eu vou te levar pra casa. Não, me deixa aqui. Eu quero ter a morte de uma guerreira. Num campo de batalha, em batalha. E aí eu terei meu lugar em Valhalla. Ah, eu odeio ter que dizer isso, mas pra um guerreiro entrar em Valhalla tem que morrer durante a batalha. E você sobreviveu. Ai, droga. Talvez seu braço esteja em Valhalla. Brincadeiras à parte, esse filme tem muitos problemas. Problemas que vão além do diálogo. Na verdade, ele tem um problema de história. O arco da história é mal feito. O personagem principal, o Thor, ele tá emasculado, frágil, desconstruído. Um homem do século XXI desconstruído, que não combina nada com o personagem forte que ele deveria ser. Você tem um vilão mal utilizado. Toda a história é muito mal feita e pra piorar eles ainda tiram os Guardiões da Galáxia, que provavelmente são a melhor parte do filme, ali por volta dos 25 minutos. Ou seja, você tem um filme mal feito, mas qual que é o grande problema? Quem vai dizer não serei eu? Será alguém mais inteligente, mais experiente, mais capaz do que eu? Eu estou falando de Tolkien. Não sei se você sabe, Tolkien, grande amigo de C.S. Lewis, foram juntos ao cinema a assistir a estreia de Branca de Neve e os Sete Anões. Quando saíram, saíram horrorizados. Ambos odiavam o que o Walt Disney estava fazendo. Tolkien chegou a dizer que o Walt Disney é um trapaceiro. Ele chegou a exagerar, um exagero retórico, dizendo que o Walt Disney deveria ser preso. Por que é que ele tinha tanto asco da Disney? Simples. Ele dizia que o Walt Disney pegava grandes mitologias, simplificava, infantilizava e tornava apenas num produto comercial. Aí você pode dizer, Jutandir, esse Tolkien é o camarada que escreveu Hobbit? Ele mesmo. E o tal do C.S. Lewis não é o que escreveu Narnia? Sim. Mas eles também não escreviam coisas infantilizadas? Não, não, não. Eu li Tolkien quando eu tinha 12 anos de idade. Reli ano passado. E vou continuar lendo. Por quê? Porque diferentemente dos produtos recentes da Disney e da Marvel, Tolkien consegue ser apreciado por várias idades diferentes porque ele tem um negócio chamado subtexto. O que é subtexto? Vou te ensinar através desta cena. Essa é a cena final de O Senhor dos Anéis. Nela você tem Frodo, Merry, Pippin, que estão se despedindo de Bilbo, Gandalf, os elfos que estão indo para Valinor. Que na mitologia de Tolkien é como se fosse o paraíso. Em determinado momento, Gandalf se vira para Frodo e fala, chegou a sua hora, Frodo. E todos ficam assombrados e tristes porque viram que Frodo está partindo. Então, Frodo fala uma das frases mais bonitas. Ele se vira para Sam e fala, nosso objetivo era salvar o condado, Sam. E nós salvamos, mas não para mim. Cara, se você leu os livros, se você assistiu a trilogia, você sabe que essa frase de Frodo tem tanta profundidade. Ele não precisou explicar nada. E o autor poderia ter explicado. Frodo poderia ter dito, Ai, Sam, meu coração está partido, eu não aguento mais. Foi muito tempo que eu fiquei com aquele anel. Acabei sucumbindo ao poder de Saulo. No final, o Gollum ainda arrancou meu dedo. Tenha ferido do Nasgo, que nunca sarou. Eu preciso ir embora, recomeçar minha vida. Ele poderia ter feito isso. Mas ainda bem que não fez, porque ficaria muito chato, muito explicado. O que é que Frodo está fazendo? Por que é que Frodo está indo embora? A resposta do autor é Pensa. Reflete. Reflete no que aconteceu, no que pode ter conduzido a essa ação. Isso é uma lei que existia dentro da Pixar antes dela ser incorporada pela Disney. A Disney compra as coisas e vai destruindo. Pixar é um exemplo também. Lucas Filmes também. Ele comprou ali a Pixar, mas antes a Pixar tinha essa lei, que era 2 mais 2 é melhor do que 4. Já falei disso aqui no canal também. Bons filmes, boas histórias, bons livros. Eles entregam uma pergunta para você. E entregam todos os elementos necessários para você encontrar a resposta. É como se eles colocassem um quebra-cabeça desmontado na sua frente. O que você prefere ganhar de presente? Um quebra-cabeça pronta ou um quebra-cabeça para você montar? E quando você montar, você ter aquela alegria legal conseguir? Obviamente que você quer montar. E é isso que grandes histórias fazem. Elas entregam perguntas. Então, essa cena de Frodo entrega uma pergunta. Por quê? Por que ele está indo embora? E no seu subconsciente, até chegar no consciente, você vai trabalhando até perceber e entender. E cada um vai chegar com uma ideia diferente. E não tem problema. Os autores gostam disso. E eles confiam na sua inteligência. De que você vai raciocinar. Encontrar a resposta. A Disney, com a Marvel, ultimamente, não confiam na sua inteligência. Então, você tem um filme que é narrado o tempo todo pelo Korg, o irritante Korg, que só está nesse filme com tanta presença, porque nos quadrinhos ele nem é tão relevante, simplesmente porque quem interpreta ele é o diretor. Se não fosse esse o caso, ele teria sido cortado. E você tem essa cena, que é a primeira que eu reescrevi, e eu vou mostrar agora como que ela ficou, que eu acho que é o ápice. Porque um grande problema desse filme é que nessa infantilização, de deixar tudo sem subtexto, tudo muito claro, eles também quiseram colocar muita piada. É o tempo todo com piadinha. Piada sobre sem braço, sobre morte, sobre câncer, piada de cabra. É o tempo todo com piada. E isso é tão, tão, tão cansativo. Por quê? Porque existe uma ideia hoje em Hollywood, que é a de misturar gêneros. Eles perceberam que é coisas com gêneros, só produtos com gêneros, só não vendiam tanto quanto produtos multigêneros. Então, não pode ser só um filme de ação. Tem que ser ação, aventura, drama, suspense, um pouquinho de terror e bastante comédia. E nesse filme eles exageraram a mão na comédia. Então, pra gente entender como que eu fiz a edição, eu tive que entender o que estava passando na cabeça do Thor nesse momento. Ele está chateado. Óbvio que ele está. Korg faz questão de falar o porquê, mas nós já sabíamos mesmo sem ele falar. Ele perdeu a sua terra, ele perdeu o seu irmão algumas vezes, perdeu o seu pai, perdeu os seus amigos e ainda perdeu a Jane que o abandonou deixando uma cartinha para trás. Ele está se sentindo sozinho, ele tinha engordado. Agora, quando ele encontra o grupo dos guardiões da galáxia, é como se ele encontrasse uma família para ele. Mesmo que seja uma família adotiva ou temporária, mas ele encontra, tanto que ele começa a se recuperar, ele começa a ficar em forma novamente, passa a trabalhar, mas ele ainda está perdido. É claro, aqui tem toda aquela coisa do homem desconstruído que os roteiristas quiseram colocar e que é bem cansativo, não combina com a figura heróica do Thor. Mas ele encontrou nos guardiões da galáxia uma espécie de família e agora Peter Quill está sugerindo que eles se dividam, que vão cada um para um lado para poderem salvar mais pessoas. Então é por isso que ele está chateado. Peter precisa explicar alguma coisa para o Thor? Não. Thor precisa explicar alguma coisa para o Peter? Não. Tudo pode ser feito através de subtexto e por isso a minha versão ficou assim. Thor, a gente tem que partir. O pessoal quer se despedir de você. Até que fizemos um bom trabalho juntos, hein? Olha, Thor, assim que a gente resolver essa situação, bem, sempre teremos um espaço para você na nave. Olha, vai ficar tudo bem. Cuide dela até eu voltar. É claro, você pode estar dizendo... Eu prefiro a versão original. Tudo bem, não tem problema. É claro que a versão original foi feita com os atores interpretando de acordo com o roteiro, a edição de acordo com o roteiro, a música de acordo com o roteiro. Mas se você colocasse isso na minha versão, você conseguiria entender, mas mesmo sem isso você já consegue captar qualquer essência. Peter chama Thor para se despedir do pessoal, ou seja, está tendo rompimento de família. Thor fala até que nós fizemos um bom trabalho juntos. Ele entende que, apesar dele não pertencer ao grupo, ele até que se encaixava de alguma forma, mas agora é hora de separar. O Peter percebe isso e ele fala, olha, sempre vai ter um lugar na nave, a nave que virou um símbolo de casa para ele, sempre vai ter um lugar na nave para você. E então quando o Peter tenta explorar um pouco mais desse sentimento de Thor, então Thor rompe e fala, cuide bem dela e pronto. Por quê? Porque Thor, ele representa aquele homem clássico, todas as histórias tradicionais de Thor. Não é esse mimizento, esse chorão, esse cara desconstruído. Então é normal que um homem tradicional, como seria o Thor, ele não seja adepto de ficar falando sobre os seus sentimentos a todo momento. Isso tudo é feito de forma subjetiva. E quando é feito de forma subjetiva, você entende, você sente, você sente compaixão. Não é piada. O sentimento, a depressão dele não é piada. E não precisa ficar sendo exposta. Dá para você fazer de forma subjetiva. Agora, a cena com a Lady Sif me deixa especialmente triste, porque ela ficou fora dos filmes da Marvel por oito anos. Ah, mas ela fez uma participaçãozinha ali na série do Loki, mas não foi contracenando com Thor. Ela está fora dos filmes da Marvel por oito anos e agora é a grande chance de contracenar ela, que é uma importante personagem. Ela simplesmente se torna uma piada, porque nessa cena você tem um dos diálogos mais absurdos desse filme. Presta bem atenção no que está acontecendo aqui. Lady Sif é uma grande guerreira de Asgard, certo? Certo. Ela conhece a teologia de Valhalla? Sim. Thor conhece também a teologia de Valhalla? Claro. Então por que ela precisa explicar para Thor? Ela não precisa. Ela está explicando para o público indiretamente, porque a gente não conhece. Só que, além disso ser chato, ela ainda está explicando de forma errada. Não faz sentido. Ela não entendeu o que é a morte de um guerreiro. Presta atenção. É como se fosse o seguinte. Imagina uma freira no leito de morte e o padre se aproxima da freira para tentar consolá-la. E a freira se vira para o padre e fala... Não se preocupe. Eu sei que em breve vai descer uma carruagem de fogo do céu. Levará este meu corpo decreto. Nós iremos juntos até o purgatório. Vou passar alguns dias ali. Depois eu vou descer até o inferno para visitar alguns amigos que eu sei que foram parar ali. Depois voltaremos e finalmente passarei a eternidade no céu. O padre ia estar olhando para a freira e dizendo... Ô minha filha... Ô minha filha... Não é assim não. Você é freira e não sabe como é que funciona a teologia cristã católica? Como que é isso? É a mesma coisa que acontece com a lei de Sifre. Ela explica o que não precisa ser explicado. E ela explica errado. Já querem manter as piadinhas? Tá bom. Vamos manter. Mas de forma subjetiva. Ao invés da lei de Sifre explicar o que é a morte de um guerreiro. Ela só fala que quer ter a morte de um guerreiro. E o Thor vai entender. Olha como fica melhor. Sifre, sou eu o Thor. Oldinson. Você está sem um braço. Eu vou te levar para casa. Não. Me deixa aqui. Eu quero ter a morte de uma guerreira. Ah, eu odeio ter que dizer isso. Mas para um guerreiro entrar em Valhalla tem que morrer durante a batalha. E você sobreviveu. Ai, droga. Talvez seu braço esteja em Valhalla. Você percebeu? A piada foi mantida. Thor entendeu. A gente entendeu que Lady Sifre estava com o conceito errado da teologia de Valhalla. E está tudo certo. Eu poderia reescrever cada cena e cada diálogo desse filme. Mas eu não vou fazer isso. Porque a Disney não está me pagando para fazer a revisão do texto deles. Mas eu acho que eles precisam definir exatamente o que eles querem. Se eles querem ser bem-humorados, tudo bem. Faz igual Deadpool. Que deu muito certo. Mas defina o seu público e faça piadas bem feitas. Você quer ser infantilizado? Tudo bem. Só tire as cenas de nudez, por favor. E também as referências constantes a sexo seria muito interessante se forem tiradas. Eu sei que muitos dos que me seguem aqui são escritores ou aspirantes a escritores. E por isso, esse vídeo vai ser muito importante. Porque nele eu mostro três níveis de diálogo através de grandes filmes, grandes cenas. Como que você pode identificar um bom diálogo e como que você pode criar um também.